E aí galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui desse comentário muito ousado, muito desrespeitoso, com certeza essa pessoa vai ser punida, vai ter o nome dela escrito no meu Death Note, tô brincando galera Essa pessoa aqui, pra quem não sabe, ela é uma amigona minha, eu conheço ela pessoalmente há muito, muito tempo, um salve pra ela, eu sei que ela não vai querer ser identificada aqui no vídeo, que ela é uma pessoa assim mais reservada e tudo mais né Mas mandando salve pra ela aqui, ela me corrigiu, assim como várias pessoas né, me corrigiram aí no vídeo anterior na parte 1, dizendo que não é o Eiffo, é o Wife, eu sei né galera, que eu confundi na hora, desculpa Mas é aquela coisa né, como eu sempre digo, errar é humano, agora não corrigir o erro é burrice Então, vamos aqui pelo pedido de muitos né, principalmente dessa pessoa aqui, a minha amiga aí, parte 2, top 10, o Wife em Ben 10 Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo E bem, deve ter algum leigo aí, brincadeira galera, que não sabe o que é o Wife O Wife é uma gíria utilizada pelos fãs de anime, nossos queridos otakinhos, pra se referir aos personagens que eles sentem atração e gostaram de se casar com elas Aí a palavra é uma derivação do inglês Wife, que significa literalmente esposa Aí assim como no top anterior, a gente vai ver aqui as mais 10 de Ben 10 Só que diferente do vídeo anterior, que a gente fez um top na ordem da pior pra melhor A gente vai ver numa ordem aleatória, mas de fato todas aqui são Wakes e Wifos Em oitavo lugar temos a Emily A Emily é um personagem que ela é muito importante né, só que ela aparece só uma vez, só no episódio que não é fácil ser a Gwen Que ela, cara, ela é basicamente a melhor amiga da Gwen desde o jardim de infância Olha a importância da menina, ela é a melhor amiga das protagonistas de toda a franquia Só que ela é paraplégica, ou seja, consequentemente ela anda de cadeira de rodas Só que tem essa arte oficial dela que ela tá de pé Aí a Emily, com uma aparência, ela é uma menina que é loura, com olhos azuis claros Ela foi vestindo uma camisa branca, com um lenço vermelho, uma saia preta e meias pretas Esse é o padrãozinho aí do uniforme da escola que ela e a Gwen estudam Aí certa vez ela teve um encontro com o primo da Gwen Pra quem não sabe, com certeza são poucas pessoas que conhecem esse garoto aqui É o nosso famigerado moleque que vira aliens que botam pra quebrar O nosso Ben Tennyson, ele acabou deixando a Emily presa no topo de uma torre de 60 metros Acima do solo com a tela do macacaranha, né? Que, de acordo com o próprio Ben, ele fez isso pra sua própria segurança Pra impedir que ela caísse, viu? E, ó, não se confunda, viu? Ela tá paraplégica assim, mas não foi por conta do Ben Assim, não naquele sentido, vocês entenderam, né? Eu não vou falar mais aqui porque nesse vídeo, querendo ou não Ela é destinada pra um público mais infantil, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas não foi isso que vocês estão pensando Foi um outro motivo dela ter ficado paraplégica Aí, segundo o Matthew N, ele disse que a Emily não odeia o Ben genuamente Pelo que ele fez com ela no final do encontro, tá ligado? Ela só ficou com muita raiva Mas também, né? Com certeza, qualquer um ficaria Aí, o fato é que, é curioso, eles já terem saído, né? Tipo, tanto que a Julie, ela pode ser gada por causa disso Clique no izinho aí pra ver momentos que a Julie foi gada demais em Ben 10 Mas, de fato, a Emily demonstrou ser uma garota muito gentil com a Gwen E eu sei que muitos vão me zoar aí, mas ela é muito linda Em sétimo lugar, temos aí a Riona, a namorada do Hulk, né? E o próprio Hulk, ele vê ela como uma 10 barra 10 Tanto que ele ignora, caga aí pras outras meninas Só pra correr atrás da Riona depois, né? O Hulk, né? É um gatão aí, literalmente Ele parece um gato, a Nia se tinha que confideu ele com um gato Ele disse que ele não é um gato, só parece um gato Por isso que as meninas ficam tudo em cima dele aí Só que ele só quer saber da Riona, só tem olhos pra Riona mesmo Com ela demonstra ser bem inteligente e ter muita atitude Então, realmente, é um casalzão brabo aí de Ben 10 Em sexto lugar, opa, em sexto Temos aí a Sandra Tennyson, a mãe do Ben E parando pra pensar como foi que o Carl conseguiu ficar com a Sandra Rapaz, essa é a prova que um bom papo você consegue, né? A Sandra, ela teve vários designs diferentes Tipo, no universo de Corrida contra o Tempo Ela é interpretada pela atriz Beth Littleford, né? Que é uma mulher muito bonita, né? Só que o roteiro não favoreceu pra personagem Por causa que os pais do Ben pareciam uns hippies Estereotipados e liberais demais Tanto que é curioso, por causa que no Prime, né? Eles ainda são mais liberais que os pais da Gwen Só que eles ainda têm suas lives mais conservadoras e tudo mais Por exemplo, eles não queriam que o Ben ele tivesse O Omnitrix, tanto que deixaram ele de castigo, essas coisas E a Sandra, ela foi vista pela primeira vez Em Força Alienígena, retornando, né? No episódio O Retorno de Ben 10 Parte 1 Quando ela tava morena Só que isso ali foi um erro, mas a gente pode justificar Porque, ah, ela tinha atingido o cabelo ali de boa Aí no filme Ben 10 Destruição Alienígena Que é canon Eu só não vou falar aqui do clássico A aparição dela lá no clássico Do episódio A Deus Já Vai Tarde Porque, primeiramente, porque também ali não é canônico E também porque é praticamente a mesma versão aí Que apareceu no filme E deixou sua alienígena A diferença é porque um é em 3D e o outro não, né? Só mudar algumas coisinhas mesmo Mas o editor pode colocar aí A imagem da Sandra em A Deus Já Vai Tarde Também só pra dar uma comparação aí pra galera, né? Enfim, e lá ela aparece ser mais jovem, né? Aí em Supremacia Alienígena É mostrado que, cara Em Supremacia, a Sandra ela tá demais, tá ligado? Pra mim, o ápice da personagem é Supremacia Alienígena Porque é mostrado ela cuidando da saúde Praticando exercícios e tudo mais Aí em Omniverse eles envelheceram a aparência dela um pouquinho Mas ela ainda assim continuou sendo um waifu de respeito Foi mal aí, cara Em quinto lugar temos a Sunny Que é a versão gótica da Gwen, né? Praticamente é um recorrer Tanto na sua aparência em Supremacia Alienígena Quanto em Omniverse Mas assim, se a Gwen é uma 10x10 Com certeza a sua versão Air Girl também seria Em quarto lugar temos aí a Mortrança, né? Vinda diretamente aí do Halloween, né? Dos psicoloucos A única garota dos psicoloucos E a Mortrança, ela é diferente da Sandra Que visualmente falando, ela ficou pior em Omniverse A Mortrança, ela ficou mais condizente em Omniverse Parecendo mais jovem Uma Arlequina da vida Em terceiro lugar temos aí a Gigante Gótica Sim, aquela gigante lá Não se impressiona, viu? Porque muitos aí acham que a Gigante Gótica É uma das mais tops waifus existentes, né? Que de fato os gigantes mutantes Diferente deles, né? Dos machos, né? Ela é mais perfeita, né? Ela não aparente ser tão bizarra quanto os outros Que possuem deformidades graves Em segundo lugar temos aí a Robótica Ou como chamada de Omniverse Rojo Como você preferir chamar? O Rojo, né? Que é o jeito certo de se falar Que é rojo Se não me engano é vermelho em inglês, né? Mas aqui no Brasil é pronunciado erroneamente, né? Como rojo Não é o que eu prefiro chamar Robótica mesmo Comenta aí qual você prefere É rojo ou é robótica Ou rojo, né? Que nem tá o certo de se chamar Bom, ela é outra Airgirl Brabona Uma vilã A qual o Omniverse melhorou bastante O visual dela A gente tem que concordar nisso E fazendo ela realmente parecer mais jovem E segundo o próprio Danca Roleal Ela é lésbica Sim, a gente teve o tempo todo Um personagem LGBT em B10 E é a nossa Robótica Que ela namora com a Azul Que é uma das personagens que apareceu lá em Supremacia, né? Tinha ela Aí tinha a Azul E a Amarela Pronto, aí ela com a Azul Elas fazem um par romântico ali, né? E tudo mais E em primeiro lugar Temos aí a Jennifer Noturno Cara, com certeza, né? Porque é o primeiro beijo do Ben Visto em tela, viu? Eu não confundo Porque o primeiro beijo do Ben A gente nunca viu, né? Provavelmente foi com a Júlia Provavelmente não Porque tem um time skip aí de 5 anos Fora os acontecimentos dos flashbacks De Ben de 11 anos, né? Do clássico pro Força Alienígena Então pode ter acontecido algumas coisas Que a gente... Muitas coisas que a gente não viu, né? E com certeza pode ter tido um beijo aí Ou não, não sei, né? Mas vale lembrar que o Ben Ele gostou do beijo lá Com a Jennifer Noturno, tá ligado? Mesmo tanto com a Júlia ali Ele gostou Ele ficou com um sorrisão lá Com o cara de mongol Depois que beijou a Jennifer Noturno, tá ligado? E se até o Ben, o Kevin Todo mundo praticamente Eles têm essa noção Que a Jennifer Noturno é malgatona Então quem somos nós Pra discordar, né, galera? Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí, né? Do nosso top 10 O Ifus em Ben 10 parte 2 Espero que vocês tenham gostado bastante Comenta aí qual dessas vocês Mais pagam E tudo mais O editor aí, Luan Luan Vai, vai, vai Vai dar a sua opinião aí Qual dessas meninas aí você Mas acho que, gato Não tenha medo Não tenha vergonha De se expor aqui Cara, você pode sim Falar aqui um pouquinho pra gente Qual dessas Você acha que é a top 10 Barra 10 O Ifus aqui Que eu mostrei aqui nessa lista Opa, galera, beleza? Eu sou o Luan Editor do Daniel Leite E bom, eu fui convocado aqui, né Pra eu escolher uma das Wifus que foram Mostradas nesse vídeo E bom, quem me conhece Sabe que eu tenho um Extremo ponto fraco Góldica Z-Girl Então eu devo admitir Que a Amortrança foi a que Tem uma abalada um pouco A Sany um pouco também Só que mais Amortrança Se você parece minimamente com isso Entre contato comigo Mais exatamente E bom, é isso Não esqueça de passar no meu canal Tá na descrição Assim, eu na minha opinião Acho que realmente A Jennifer Noturna Ela merece estar no primeiro lugar Mesmo que seja uma ordem aleatória Mas pra mim Jennifer Noturna não tem como Ela é gata demais Tanto que teve o episódio lá Que ela teve a síndrome de Estocolmo Lá com o Nemez Cara, esse vídeo aqui Tá só as polêmicas, né Mas você aí Que tá assistindo esse vídeo Comenta aí Se faltam mais alguma Que eu não mostrei nesse vídeo Ou no vídeo anterior Comenta aí, viu, galera Dá uma interação legal Aqui pro vídeo Mas é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal se possível Seja membro Ativa o sininho Falou e tchau Tchau